Fala galera, bom dia. Tudo bem? Que isso, povão, viu um monte de mineiro aí, a turma lá do Berlândia. Ô, Herigüeri. Ô, gente, primeiro é um prazer estar aqui hoje, num evento tão grandioso assim, num evento tão legal, porque reúne o Brasil inteiro. E, primeiro, antes de falar o que eu vim para dizer, eu queria pedir para vocês uma salva de palmas para os organizadores desse evento, que os caras sonharam com esse negócio um ano atrás, menos de um ano atrás, e conseguiram realizar um primeiro case dessa magnitude. Então, eu queria agradecer aí, dar uma salva de palmas também ao Yuri, ao Guilherme Junqueira, à Rosi, ao Vinícius, à Ju, todo mundo que fez isso aí acontecer, porque organizar um evento desse forte, com tanta gente, tanta gente vindo de vários lugares, é difícil para caramba, só o pessoal do RD Stage consegue. Então, eu acho que eles estão de parabéns. Ô, gente, a ideia da ABS surgiu, lá em Belzonte, quando a gente, alguns empreendedores, a gente chegou para almoçar, inclusive tem um ali, que é o André, da Adito, foi eu, o André, o Tomás, da Track Sales, que não está aqui, está fora do país, e o Portinho, a gente sentou um dia e falou, gente, por que a gente não cria uma associação que nos representa? Todas as associações do Brasil representam algum tipo de empresa, mas nenhuma representa as startups. A gente tem associação comercial, a gente tem associação de indústrias, a gente tem associação de pequenas empresas e tal, mas não tem associação que representasse, naquele momento, as startups. A gente pensou, por que a gente não cria um negócio que possa ouvir as startups, e outra, que não seja uma associação só de São Paulo, ou só do Rio de Janeiro, que seja uma associação nacional. Até porque nós é jeca também, moramos no interiorzão, na roça e tal, e precisamos de uma associação que nos escute. E aí surgiu a ideia, então, da ABE Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, que, num primeiro momento, era para ouvir as startups do Brasil inteiro, a gente reunir todo mundo, como a gente está fazendo agora, e começar a ouvir o que as pessoas querem, o que é que está fazendo falta, o que funciona, o que não funciona, e começar a levar isso para o governo, levar isso para a mídia, levar isso, a atenção de quem quer que seja. Então, acho que a ABS surgiu para isso, e surgiu para uma nova era. A gente está vivendo uma era, gente, em que a gente vai ver cada vez mais gente como a gente montando novos negócios, montando empresas rápidas, montando empresas que crescem em uma velocidade absurda, e nós temos, nesse evento aqui, os caras que fizeram isso, a gente que já fez, como a gente vai ter a união de Marcos Stefanini, Laércio e tal, o pessoal que já criou empresas de grande porte, demorou, às vezes, 20, 30 anos para criar, e a nova geração de empreendedores ali, lado a lado. A gente tem o Tales, da EasyTax, a gente tem lá o Vinícius, da Conta Azul, para mim, já falei mil vezes, para mim, a startup mais quente do Brasil, o RD, Resultados Digitais, com o Eric, que também é uma das que mais cresce, principalmente a primeira ou a segunda que mais cresce no Brasil. Então, a gente vai ter lado a lado o diálogo de quem já fez e quem está fazendo agora. Isso que eu acho legal desse evento, vai ser um evento prático, um evento para mostrar o que acontece na prática. E o que eu estou vendo acontecer no dia a dia? A gente tem um cenário, gente, em que a informação é acessível para todo mundo. Eu nasci, muita gente sabe, eu nasci em uma cidade chamada Araguari, que é Reriguere, os três Bs do Triângulo Mineiro, que é Berlândia, Beraba e Abela-Araguari. Para vocês terem uma ideia, Araguari é tão grande que Araguari fez um prédio, Araguari fica 20 minutos de Uberlândia, tem muita gente de Uberlândia ali. Araguari fez um prédio tão alto que faz sombra em Uberlândia. Metade do dia Uberlândia faz sombra. Porque, por causa do sol, a prefeitura mandou a gente tirar, né, Berba? Mas o que acontece, gente? Começa a surgir agora, porque a informação está disponível para todo mundo, todo mundo aqui tem acesso à informação que o mesmo cara no MIT tem, em Harvard tem, em Stanford tem. Toda a informação que está lá, eu estudei na NASA, por exemplo, toda a informação que eu tive lá está no TED. Todas as palestras, as aulas que a gente teve dentro da NASA estão no TED. Eu estudei na MIT, todas as pessoas têm palestras no YouTube. Então, você não consegue mais hoje falar que a informação é só para alguns. Não, qualquer um tem acesso ao conteúdo. Todo mundo tem acesso. Isso faz com que surjam lugares que não têm nada para... que ninguém acredita que vai surgir uma inovação, comecem a surgir empresas inovadoras. Então, pegue os exemplos ali, o Vinícius. Está no sul do Brasil, não está em São Paulo. A Conta Azul é a startup que mais cresce hoje. A RD, mil clientes novos por mês, sei lá, acho que o Vinícius tem, que a Conta Azul tem. RD, quantos tem, Eric? É. 200 novos clientes por mês cresce a uma velocidade absurda no sul do Brasil. Então, você começa a ter cada vez mais startups quentes surgindo em lugares que não são tão quentes assim. Por quê? Porque todo mundo tem acesso a essa informação. Isso faz com que a competitividade fique muito maior. Todo mundo passa a ser um possível competidor de todo mundo. Surge o povo lá do Berlândia criando inovação que vai competir com a empresa aqui de São Paulo. E outra coisa, o consumidor mudou também. Os consumidores estão cada vez mais antenados, estão cada vez mais conectados. Esse cara tem acesso a novos produtos a uma velocidade muito maior do que todo mundo. A gente tem acesso ao WhatsApp, todo mundo aqui deve ter WhatsApp, a família inteira deve ter WhatsApp, sem nunca ninguém ter visto um comercial do WhatsApp na televisão. Mas por quê? Porque agora as pessoas simplesmente conseguem ter acesso às inovações muito mais rápido do que antigamente. Isso abre para a gente, que é empreendedor, uma era gigante de oportunidades. Porque agora a gente passa a poder vender em qualquer lugar do Brasil, e aí tem gente do Norte, tem gente do Nordeste e tal. Você pode estar no Nordeste, pode estar no Norte, pode estar em Belo Horizonte, pode estar em Berlândia, pode estar no Sul. Não tem problema. Vocês podem vender para qualquer pessoa. E aí surgem os inimigos que ninguém imagina. Eu tenho falado cada vez mais para grandes empresas, eu tive com o CEO da... O que vai estar aqui? O CEO da Stefanini, o CEO da 3M, o CEO da Oracle, o CEO da JBS Friboi, o CEO da Gol. Todos esses caras têm me chamado para falar, o CEO da Fiat, o Bellini. Por que essas startups, que somos nós, estão incomodando tanto esses caras? Por que a gente consegue criar produto com muito mais agilidade? Por que a gente consegue crescer muito mais rápido que esses caras? E por que a gente consegue inovar muito mais do que eles? E aí surge, então, um movimento diferente. Antes era todo mundo querendo trabalhar nas grandes empresas e tal. Não, agora as pessoas querem montar seu próprio negócio. E aí você começa a ter empresas, tipo Easy Taxi, que destrói o mercado de cooperativa. E o Tales vai falar aqui para vocês como é que ele conseguiu criar um negócio que está em 30 países, que cresceu cinco anos atrás e não existia isso. Porque o Tales tinha cinco anos atrás e estava com 12 anos, eu acho. Então, a Conta Azul é um grande desafiador aí do mercado da TOTS. Ele chega onde a TOTS não conseguiu chegar e ele cresce em uma velocidade muito grande que a TOTS não consegue crescer. Então, nós trouxemos aqui o CEO da TOTS e o CEO da Conta Azul. Vamos ver por que isso acontece. E o que a TOTS está fazendo para conseguir se reinventar. Porque todos esses caras vão ter que se reinventar. E aí eu trouxe o caso do Google com a Fiat. Na NASA eu tive a oportunidade de andar no Autonomous Car, que é o carro que anda sozinho do Google. Eu entrei dentro desse carro e esse carro levou a gente em Stanford e voltou para dentro da NASA. Olha que doido... E eu perguntei, roda o Windows esse carro? Porque se rodasse o Windows não entrava nem a pau. Porque ia travar e tal. Mas mesmo assim fui segurando na beirada do carro e tal. Sou mais do jacão, né? Mas olha que doideira. Eu estive com o presidente da Fiat outro dia e falei, Beline, o maior terror da Fiat não é a GM, não é a Ford mais. É o Google, cara. O Google vai lançar um carro em que você vai pedir o carro pelo seu celular. Você pede um... Você quer lá, o povo lá do Berlândia, quer pedir uma caminhonete para levar porco para a roça? Você pede a caminhonete. Ela vem e busca. Se não tiver 3G na roça, você não volta mais. Não tem problema. Mas aí a gente vai ter a Descomplica aqui. O Marcos da Descomplica. E aí, ao mesmo tempo, tem a Estácio, que está tentando se reinventar. Por quê? Descomplica e cresce a uma velocidade gigante. Está pegando aluno no Brasil inteiro. Tem investidor para caramba. O que esses caras estão fazendo? Por que eles conseguem fazer e o cara grandão não está fazendo? E o Hotel Urbano é um outro caso que vai estar aqui também. É a CVC não, mas... A gente dá direito de resposta para a CVC depois. E a gente já viu isso acontecer lá fora. Olha que doideira. Airbnb, eu tive outro dia com o Brian, que é o fundador do Airbnb, lá na Califórnia. E os caras criaram uma rede que é maior que o Hilton em valor de mercado. E ele, quando falou para a gente lá na NASA, ele falou, sabe por que a nossa rede, a gente tem um valor de mercado maior que o Hilton? Porque para eu adicionar um novo quarto no meu site, no Airbnb, me custa cinco dólares. Para o Hilton adicionar um novo quarto, custa milhões de dólares. Porque ele tem que construir um prédio inteiro, tem que treinar milhares de pessoas para adicionar quartos novos. Ele não pode botar quarto no meio da rua. Então, você tem um desafio grande aí de modelo de negócio. Ao mesmo tempo que a Kodak... Na mesma época que a Kodak estava anunciando a falência, o Instagram foi vendido por um bilhão de dólares. Olha que doideira, olha que contraponto. A Blockbuster, eu lembro lá em Araguari, você tinha que entregar a fita rebobinada, senão você tomava multa. Eu falei, gente, é preguiçoso. Por que eu tenho que rebobinar para você? Não, o cara exigia que a gente rebobinasse. Aí vem a Netflix e você fica vendo calinha pintadinha 25 vezes sem rebobinar. Então, olha que doideira. Esse é o novo mundo, gente. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E sabe por que isso acontece? Essa foi a primeira aula que eu tive lá na Singularity, na NASA. A gente viu que a maioria das pessoas acha que o futuro é linear. As pessoas acham que as tecnologias são lineares. Então, o que você acha que funciona hoje vai funcionar no futuro. Como é que as pessoas previam o futuro, antigamente, no ano 2000? O que as pessoas achavam que o ano 2000 ia ser? Que os carros iam voar. Que a gente ia passar férias na Lua. O povo lá de Goiás achava que ia ter pousada do Rio Quinto na Lua. Mas não é assim. Por quê? Porque o mundo não é linear assim. Porque a gente foi para a Lua uma vez, não quer dizer que a gente vai para a Lua toda semana. E é aí que a maioria das pessoas erra, a maioria das empresas erra. E as startups evitam esse erro, porque elas experimentam muito mais. A gente está numa era em que a gente faz muito mais do que planeja. Enquanto os caras tentam prever futuros possíveis, você vê... Outro dia eu estava só com o diretor de grandes empresas. Coca-Cola, Gerdau, não sei o quê. E aí eles falaram assim, não, a gente faz análise de cenário para prever o futuro. Imagina quantos milhares de cenários você tem que fazer para conseguir prever os próximos cinco anos. Que empresa vai surgir? Que empresa vai desaparecer? Como é que você prevê tudo isso? Não dá. Você tem que experimentar muito mais. E eu tenho um caso interessante na minha família, que é exatamente isso aí. Meu avô, meu bisavô, foi um dos caras mais ricos do Brasil. Nasceu em Portugal, veio para São Paulo e montou um negócio aqui. Ele é o maior exportador de cortiça do mundo. Cortiça, para quem não sabe, além de fazer rolha, na época era feito para isolamento térmico. Então, se você queria isolar um frigorífico, uma câmera de frigorífico, você fazia com cortiça. Beleza. Ele veio para o Brasil, montou. Minha mãe nasceu em uma casa do Murumbi aqui, de quatro andares, com elevador dentro. E ele foi para Aguari. Por quê? Porque Aguari fica perto das regiões que eram produtores da casca que faz a cortiça. Mato Grosso, Goiás e tal. Ele montou a fábrica de processamento em Aguari, com a casa dele lá. Pegou uma linha de trem, construiu uma linha de trem que ia atrás da casa dele, até um porto de Santos. Tinha dinheiro para caramba. Passava um ano na Europa gastando dinheiro, com a família inteira e tal. E aí, um dia, chegou alguém e falou assim, Dr. Adriano, chegou um material novo aqui no Brasil, nós temos que ficar de olho nisso. E ele pegava aquele material e esfarelava. E ele falou assim, isso aqui é porcaria. Isso nunca vai substituir o meu império, o meu negócio, que é a cortiça. Negócio tradicional, Eric. E o cara pensando assim, gente, esse negócio aqui não tem como, porque a cortiça é sólido. Quem vai trocar isso para uma porcaria que esfarela? E era o isopor. E o isopor quebrou o negócio do meu avô. E meu avô deixou uma máquina fotográfica velha para mim de herança. Então, para vocês verem, gente, que ponto... Isso antigamente, agora, essas mudanças, elas são cada vez mais rotineiras. Elas vão acontecer cada vez mais, ruptura total nas indústrias. E por que isso acontece? A gente sai de um momento em que tem uma... Como se fosse, fazendo a analogia à água, você tem primeiro o estado sólido, que é poucas empresas. Nos Estados Unidos, a primeira empresa que fazia entrega de correspondência nos Estados Unidos se chamava Pony Express. O cara pegava um pônei, acho que Uberlândia até hoje é assim, mas ele pegava um pônei e levava até de uma costa a outra. Nova York, a costa oeste dos Estados Unidos. E aí, esse momento, geralmente o momento quando surgem essas indústrias, geralmente você tem um cara, é um monopólio, pouca tecnologia. Só que à medida que você vai adicionando tecnologia nos negócios, eles vão, quando você esquenta o gelo, o que acontece? Ele vira a água. Você muda para um outro negócio, que a expansão já é mais... Ela acontece, mas ela é mais limitada. Então, no caso da Pony Express, ela foi substituída, a Pony Express era líder, mas de repente veio um negócio chamado UPS, FedEx e tal, que tinha caminhão, que tinha avião. Então, esses caras adicionaram tecnologia, adicionaram valor ao negócio deles e aí criaram um oligopólio. Tinha poucas empresas que dominavam esse mercado. Mas à medida que você aquece mais, põe mais tecnologia nesses mercados, o que acontece? Você vira um negócio caótico. Você vira gás. E gás, você não pega molécula de gás. Como você consegue pegar uma água, por exemplo, põe dentro de um copo e tal, gás, você não consegue. E aí, o que acontece? Esse é o momento que a gente está, onde surge o WhatsApp, onde surge o próprio Instagram, o próprio Facebook e tal, são mecanismos novos de comunicação. É a evolução desse negócio. Todas as indústrias vão passar por esses três momentos. Começam com um monopólio, depois esse monopólio começa a se romper, vão virando outras indústrias pesadas e, de repente, vira gás, que é um monte de indústrias surgindo de todos os lugares. Um monte de empresas. Vem indústria de GPS, foi assim. Pega qualquer indústria. Tudo está acontecendo nessa linha. E isso significa, gente, que as startups vão revolucionar todos os mercados. Todos os grandes mercados são o alvo das startups. Educação, saúde, finanças. Todo mundo que está criando empresa de sucesso, grandes empresas, ou empresas, startups que crescem muito rápido, estão em grandes mercados. Por quê? Nos grandes mercados tem os grandes problemas. E muita gente fala para a gente assim, não, larga a mão disso, porque já tem gente, a Toto já faz o que você faz. Não, o cara foi atrás e fez. E criou uma empresa que cresce a uma velocidade gigantesca. Por quê? Porque tem oportunidade nesses mercados. Então, quando você vê mercado que tem gente muito grande, não se assusta, não. Olha e fala, eu posso evolucionar esse mercado. E aí, o que eu acho que o empreendedor precisa ter, eu acho alguns estilos de empreendedor, eu vou pegar o mercado de táxi, por exemplo, em que você pode ter o cara que é passivo a essas inovações, então surge uma inovação, o cara fica com medo, fala, nossa, o que eu faço agora e tal, não faz nada. Ele tem medo. Então, imagina, está chegando o Easy Taxi, aí o taxista fala o quê? Eu não vou entrar nisso. Eu vi uma turma lá de Uber, lá em... O Taz acha que o Uber é do mal e tal, mas tem uma turma de Uber lá de Belo Horizonte, eu tenho um motorista lá da Samba, e o motorista falou assim, não, a gente está fazendo um complô aqui contra o Uber. Eu falei, exatamente isso aqui, você está temendo, e aí você tenta fazer o quê? O que esses caras têm? Tentar na justiça, fazer um complô para derrubar, isso não funciona. Um outro tipo de perfil é o cara que responde, é um cara reativo. Ele falou assim, não, chegou o Easy Taxi, ah, eu acho que vou entrar nesse treco. Ele toma alguma atitude. O outro é um cara que se prepara para aquilo, que é assim, está vindo um negócio que se chama Uber para o Brasil, ainda não chegou não, mas quando vier eu quero ser o primeiro. Eu vou me preparar para entrar nesse novo mercado. E por último, que somos nós, que devemos ser nós, são os caras que criam isso, que é o Tales, que criou o serviço, que viu que existia demanda, foi lá e fez. Esse é o empreendedor, gente. A gente não pode ser o cara que teme, ou o cara que só vai responder, ah, entrou um concorrente agora, que eu vou fazer alguma coisa nova e tal. Não, a gente tem que criar, nós temos que criar nosso próprio futuro. Esse é o empreendedor de hoje, ele é o cara que cria o próprio futuro dele. E vocês vão ver a história desses caras aqui, são pessoas que tinham, estão em lugares, que não são os lugares mais chamativos para se montar a empresa, em mercados super competitivos, e estão criando empresas de negócios. E a BS vem ajudar a juntar tudo isso. Aproveitando esse momento que está surgindo esse tanto de startup legal aí no Brasil inteiro, nós criamos uma associação que hoje tem uma estrutura formal, tem gente que trabalha na BS full time, tem um time lá full time, por conta disso, por conta de vocês. A gente tem processo agora bem definido, a gente tem parcerias grandes, a gente tem uma parceria com a Apex, a gente tem parceria com o Sebrae, que está nos ajudando a chegar em mais gente, a conseguir ter capital para chegar em lugares que a gente não chegaria antes. E a gente agora vai ter associados que pagam, que contribuem também, quem quiser pagar para a associação. E os caras que vão pagar vão ter, além do perfil na nossa base lá, que vai estar plugado no Angel Lease e outros benefícios, descontos, vão ter missões internacionais, desconto para eventos e vários outros benefícios que eu acho que vai valer a pena pelo valor que vocês vão ter que pagar, que é pouquinha coisa. Então, a ideia de receber de vocês, de ter associados agora pagantes, vocês podem continuar gratuitos, mas de ter associados pagantes é para que a gente possa realmente fazer mais coisas e outro, ter engajamento. Porque a gente também quer engajamento de vocês para a associação. Para a gente criar algo legal. A gente está em evento internacional, fazendo concursos para levar as startups daqui para eventos internacionais, com tudo pago. Então, a gente tem vários benefícios que eu acho que são importantes para quem está criando um negócio e quem quer aparecer para o mundo inteiro. E uma outra coisa é que, no ano que vem, eu deixo a BS, eu deixo agora no final do ano, vou ser presidente do conselho da BS, e a gente vai fazer uma escolha através dos associados pagantes, vocês vão poder votar em quem se eleger para fazer parte de quem quiser ser o próximo presidente. E a gente já tem algumas pessoas que estão interessadas, são empreendedores de renome também, que vão estar à frente da associação, agora muito mais focada em métrica, porque um problema que a associação tem, e que todo mundo está se aproximando da gente, a Apex está muito próxima da gente, de Sebrae também, é que a gente quer saber quem são essas startups. Quanto dinheiro você está levantando, você está com quantos funcionários, você cresce em qual velocidade, porque ninguém sabe isso. O Sebrae não sabe, o governo federal não sabe, então, ninguém sabe ainda o que é, o que são essas startups. E a gente quer agora começar a apontar o que é exatamente. Quantas startups de e-commerce a gente tem no Brasil? Quantas startups de moda a gente tem? Quantas startups de finanças a gente tem? Então, a gente precisa desse tipo de informação e, por isso, a gente está tentando agora fazer uma base única, para que você, uma vez cadastrado na nossa base, você possa ter acesso a Startup Brasil, a várias outras bases aí, AngelList mesmo, acesso a fundos de investimento, a gente está fazendo acordo com a Associação das Aceleradoras, para que seja uma base única, para que você não precisasse fazer cadastro sempre que você quiser entrar em um novo evento, ou alguma coisa assim. Então, é isso, gente. Esse era o recado que eu queria dar para vocês, e eu queria que vocês aproveitassem muito esses dois dias, porque a gente vai ter aqui gente super experiente, gente que fez. Eu acho que a possibilidade de ouvir de gente que está fazendo, e não só dos caras que já fizeram, porque a gente acha que é muito distante e tal, mas ouvir de caras como o Vinícius, como o Eric, Tales e outros, que vão estar aqui na frente, e depois, se tiver a oportunidade, conversar com eles, e um pouco mais a fundo mesmo, porque eu acho que é uma oportunidade única, que é valiosa para todo mundo. Está bom? Obrigado e aproveito o evento aí, gente. Aplausos 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 Tchau.